Salve, salve, internauta! Não se esqueça de se inscrever no canal e dê o seu like! Salve, salve, internauta! Salve, salve, internauta! Dono ouve barulho de trator no quintal de casa, mas era quem? Nada mais, nada menos que seu cão Pitbull roncando! O vídeo circulou nas redes sociais viralizando! Muito hilário o vídeo, circulou aí nas redes sociais, mostra um rapaz chamado Luiz César Custódio de Lima, do município de Pirassununga, São Paulo, tentando encontrar o barulho de trator que emana do quintal de sua casa. Conforme se aproxima aí de um galpão, o estranho som se avoluma! Pois é, ao entrar, olha a surpresa, o trator na verdade era Tó! Quem é Tó? Seu cachorrinho Pitbull roncando alto, bem alto, em meio a uma soneca! Veja o vídeo, muito hilário, cara! Salve, salve, internauta! Salve, salve, internauta! Dono ouve barulho de trator no quintal de casa! Tó! T .. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL